É isso aí barbeiro, tá animado? O maior erro do barbeiro é não saber cortar cabelo ondulado, corta tudo errado e eu vou ensinar da forma correta aqui agora, sem enrolação, forma simples e ainda vou te dar um bônus só que o bônus vai ser surpresa, então não pule o vídeo pra você não perder esse bônus e ficar sem ele Tô aqui no Beto Carreiro hoje, tá meu filho? Eu tenho 8 anos de idade Quando eu tinha 8 anos de idade, meu pai não conseguiu me proporcionar isso e muitas vezes se eu ficasse só no salão contando cabelo, eu também não conseguiria trazer ele pra viver esse momento mas eu aprendi a mexer na internet, eu fui na rede social e eu consegui e eu quero ensinar você você clica aqui no primeiro link abaixo, acesse lá Deixa o like Eu tô gravando esse vídeo aqui porque eu tô injuriado com os barbeiros que não sabem cortar esse tipo de cabelo aqui você precisa entender o seguinte, desbarassa esse cabelo, lava você que me acompanha aí sabe que eu sempre começo cortando sempre por cima já resolvo logo em cima, depois eu só venho fazendo um degradê meu, você que aprendeu a fazer um degradê, o cabelo ondulado é a mesma coisa no degradê não muda nada, cara não, muda nada aí o que que acontece? aí chega um cabelo assim na sua barbeiria você faz isso aqui e rapa aqui, cadê o degradê? mano, tô nervoso por causa disso faz uma separação, uma divisão aqui, quadrada a primeira coisa que você vai precisar fazer pega a recessão alta divide o que é topo e o que é lateral, moço entendeu? é a mesma coisa e tá, pô, peso de graça já, já fico bravo já logo já fico injuriado com essas coisas que acontecem ó, vou pegar na recessão alta aqui vou fazer mais uma linha você pode usar presilhas pra separar aqui entendeu? vai acabar o seu medo aí de cortar cabelo ondulado e vai fazer da forma correta traz dois dedos da orelha aqui, ó faz também a separação aqui você vai ter o seu caminho entendeu? esses cortes aqui eles são mais quadrados, tá ligado? a forma de cortar entendeu? não é tipo um poupador que tem aquela ah, o topete é maior, o topete é menor não, é tudo redondo, tá ligado? então, você vai fazer assim, ó você vai juntar esse cabelo todo no meio vai escolher o tamanho, né? então aqui o cabelo dele já tá pequeno aqui, né? aqui deixa o cabelo bem altão então vou fazer o que? vou cortar só as pontas aqui pra acertar esse cabelo ó, vou puxar aqui no meio vou cortar só as pontas pra acertar mesmo esse cabelo entendeu? então você puxa tudo no meio, ó tô puxando esse cabelo todo no meio, ó tô puxando esse lado aqui pra chegar aqui atrás você puxa você puxa corre da mesma forma muito simples, ó depois você vai vir de frente mexinho por mexinho e vai engoalar, ó vai engoalar dessa forma conferindo as pontas as pontas aqui tá maior, ó você precisa, precisa você vem puxando e engoalando esse cabelo aqui, ó o volume vai te assustar mesmo vai dar medo pra você você vai dominar esse cabelo entendeu? aqui já vai tá cortado tá vendo? o topo você já cortou agora você vai dar o jeito na lateral agora soltar como aqui é menor a gente vai fazer mechas assim, ó só puxar essas mechas você vai cortar a 45 graus assim, ó você vai deixar sempre aqui maior e embaixo menor que é pra fazer a conexão do degradê ó nessa posição assim você sempre vai fazer, ó pra conectar ó, puxa puxar reto mesmo, tá? tá dando pra entender? ó eu preservo a parte de cima e corto mais embaixo aqui, ó porque na hora do degradê aqui vai ter que conectar a conexão da mesma forma entendeu? não muda nada ó vou pegar aqui vou fazer a mesma coisa vou pra parte de trás agora traz a mesma coisa vou fazer uma risca aqui, ó fiz uma risca vou puxar e vou cortar as pontas aqui, ó pode ver tudo despontado e faço aquele movimento com os dedos, ó corto mais embaixo e menos em cima e menos e menos e menos e menos e menos Olha as pontas, como é que tá, tudo desigual, vou acertar agora, tá vendo, aqui tá menor, aqui tá maior não, vou acertar isso aqui, como o cabelão do lado, talvez você acha que você tá cortando um pouco, mas tá cortando muito, faz uma diferença, vou fazer toda essa parte de trás aqui, já cortei aqui, certo, vou puxar outro aqui, tá vendo, olha aqui, olha aqui, tá errado mesmo aqui, tá vendo que você percebeu, tá o O, pra conectar esse cabelão do lado, e aqui eu finalizo, então assim, tem que conectar a parte de cima com a lateral, não tem como, tá, então é só você puxar assim, ó, você vai conectar, e vai pegar na linha reta aqui, ó, e vai ver se em cima tá passando muito da lateral, ó, e iguala, você vai fazer essa conexão aqui ó, entendeu, faz isso por todo o cabelo, espero que você tenha gostado desse conteúdo, e o bônus vai ser o seguinte, chegou o melhor momento do vídeo, onde você recebe a melhor parte, você tá recebendo agora uma mentoria gratuita comigo, onde eu vou te responder a maior dúvida que você tem, é só comentar aqui no comentário, que eu vou responder você, dar uma atenção de verdade, responder essa dúvida sua, então verifica aqui se você é inscrito no canal, porque se você não se inscrever, você vai perder conteúdo aqui, é só conteúdo pesado, a novidade da barbearia, e eu quero que você cresça, que você avance, senão eu fico paralisado aí.